Salve, salve galera! Boa tarde, saudações a todos os nossos amigos Inscritos aqui no canal Furacal Play Pode passar meu amigo, tranquilo A rodovia está livre para você Muito bem, então estamos aqui Onde estou passando agora? BR-101 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 sentido Salvador Não estou indo para Salvador, tá gente? Eu vou fazer o trevo ali daqui a uns poucos segundos Diria 1 minuto e 15 segundos aproximadamente Vamos fazer uma rotatória Sair aqui da BR-101 E pegar então sentido a cidade de Teoflotone Aí eu vou ter mais 230 quilômetros Exatamente 230 quilômetros para chegar em Teoflotone Estou me aproximando então do trevo Sentido à direita para a cidade de Caravela, cidade de Alcobá, cidade de Prado Sentido reto Cidade de Teixeira de Freitas, Itamaraju Itabela e Nápoles, Itabela e Nápoles, depois Irim e aí toca para cima até a região de Salvador e para o nordeste afora Então, minha gente, estamos aqui, pegando a minha esquerda Aqui vai para Alcobá, Caravelas Aqui vai para Teixeira e aqui vai para Teoflotone Ok, beleza Deixa eu virar aqui o para-sol Tranquilo, pista livre Esse trevo aqui, o mato está ficando alto Está ficando um pouco difícil para a gente ter certeza absoluta Ok, então vamos aí Vamos pegar a rodovia então Então, vamos virar a câmera aqui para mostrar para vocês um pouco mais da BR-418 É, o sol está de frente aqui, ó Mas beleza, tranquilo Vamos lá Muito bem Então estamos encarando aí o sol de frente É, galera São exatamente 16 horas 37 minutos Hoje é domingo Estou passando aqui agora pela cidade Posto da Mata, aqui no sul da Bahia Então, gente, é o seguinte A Posto da Mata É apenas por uma questão de curiosidade para todos vocês As pessoas não conhecem Posto da Mata Não sabem onde fica Exatamente a cidade está aqui à nossa esquerda Ok? A nossa esquerda A cidade não é à direita A rodovia passa Aqui próximo dessas residências Algumas lojas pequenas Aqui e acolá Algumas escolas Aqui, por exemplo, tem uma escola Aqui à nossa esquerda Ali à frente tem uma empresa grande no setor de transportes De eucalipto Enfim São esses setores aqui na cidade Mas a cidade Ela está à esquerda Então, é... Se você pegar aí no Google Maps Google Maps Ou Google Earth Que é onde você tem a condição de ver a cidade Pela parte de cima Pelo satélite Você vai perceber que Posto da Mata é uma cidade grande Tamanho razoável Uma cidade completamente plana Ela está localizada A 40 quilômetros antes de Teixeira de Freitas E aproximadamente aí 30 quilômetros da divisa Com o Espírito Santo Então, Posto da Mata É um município ainda da cidade de Nova Viçosa Ou seja Pelo fato de ser uma cidade grande Ainda não é emancipada Então, isso aqui é um município Lá da cidade de Nova Viçosa Nova Viçosa está Distante aqui A uns 80, 90 quilômetros por aí Em direção ao mar Nova Viçosa É uma cidade litorânea E está Aproximadamente aí Uns 90 quilômetros Tem duas sugestões Estrada de chão Ou estrada de asfalto Muito bem Estamos retornando para Teoflotone Passando pela BR-418 Já estamos aproximando Na parte da noite Nessa época do ano Finalizando aí o mês de maio Vocês podem ver aí Que o sol já se põe Pode descortar aqui Liberdade, tranquila Rodovia tranquila Nesse momento É... Nesse momento São 16 horas e 41 minutos 42 minutos Olha aí Devido a questão do eucalipto O sol tampa O asfalto O asfalto Completamente nesse momento Estou a uma velocidade De 110 km por hora 110 km A rodovia me permite Não é uma velocidade Não é uma velocidade Para se colocar em um veículo Um caminhão Por exemplo Um ônibus Uma carreta 30 metros Bitrem Nada disso Uma caçamba Bitrem São veículos que não se pode colocar essa velocidade Mas um automóvel Por se tratar De um automóvel Claro que sim Eu posso alterar a minha velocidade Aí para 120, 130 A depender Do trecho Que eu estiver rodando Então Estou aqui a 110 km Tranquilo É... Costumeiramente a velocidade Que eu gosto É... De colocar aqui no veículo Não forço o veículo Eu não estou forçando É... O acelerador do meu veículo Então Estou viajando Bem tranquilo Mostrando para vocês Aqui A BR-418 Nessa tarde De domingo Hoje é domingo Mas aí você pode pensar Mas aí, Wilson Você está viajando do domingo? A trabalho? Não Hoje eu não estou a trabalho Tá, gente Amanhã, segunda-feira Estou voltando ao trabalho Mas hoje não Eu estava na cidade do Prado Eu estou sozinho aqui A minha esposa Dessa vez ela não veio Ela ficou em Telflatone Eu vim resolver uns assuntos Na cidade do Prado E portanto Estou retornando Sozinho para casa Eu quero mandar um forte abraço Considerado como tio dela também E... O Mivard Mopai Como é muito chamado Mopai Ele também tem o seu canal No Youtube É o Pretensão Brasil Recentemente Ele esteve no Brasil Visitando aqui Toda a sua família Seus familiares Visitando O seu sítio A sua fazenda Vamos dizer assim É uma região É uma região muito bonita Achei muito interessante A terra Onde ele é proprietário Ele até colocou No canal dele Alguma coisa Relativa A área que ele Ele é proprietário A terra dele Muito bonito lá Muito bonito mesmo É só vocês procurarem aí No canal Pretensão Brasil Vocês vão encontrar aí As... As filmagens que ele fez lá Do sítio Do sítio dele Filmagens através do drone Nas alturas E eu achei muito bacana Então Mivard Meu forte abraço Sucesso pra você Aí na América Grande caçambeiro Mivardão É O Mivardão E o Mivardão também É um dos Dos nossos amigos Lá do Grupo Do WhatsApp Mons Irmãos Do Boné Mons Irmãos Do Boné Então Receba o meu forte abraço Mivard Que você possa Cada dia Desempenhar As suas atividades Na América E Como você Sempre diz Pra Pra os seus Ouvintes A saudade bate A vontade imensa De voltar pro Brasil E segundo As suas informações Que você mesmo Já postou isso No Youtube É Muito em breve Assim que você For aposentado Aí na América Você estará Retornando ao Brasil Então quando isso Acontecer Eu quero dizer Que você será Muito bem-vindo Muito bem-vindo Ok? Então tá bom gente Mostrando um pouquinho Pra vocês Da BR-408 Nesta tarde De domingo Olha aí O eucalipto Ele tampa Toda a claridade Do sol E aí portanto Fica um pouco escuro Nas filmagens Aqui com a câmera Que está Sobreposta Ao para-brisa Do veículo Gente Então tá bom Pra não ficar Muito longo Esse vídeo Um forte abraço A todos os nossos Amigos Inscritos aqui No canal Que todos Recebam A paz De nosso Senhor e Salvador Jesus Fiquem todos Com Deus Um abraço A todos E até o nosso Próximo encontro Nosso próximo Episódio Valeu gente Até lá então E até o próximo